Tem dias que a gente se sente como quem saiu do governo e morreu A gente acordou de repente, ou foi o povo então que cresceu A gente quer ter força ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega logo a eleição e carrego o destino pra lá Roda táxi, roda rifa, roda Silva ou roda Juliet Minha candidatura está ficando viva, mas no BR não estou pro que der e vier A gente é contra a corrupção, juro que não sei mais mentir Já senti o peso da situação e quando deixei de cumprir Faz tempo que estou na política, nada tenho de novo pra oferecer Mas eis que logo chega a alegria de ver você até me agradecer Roda táxi, roda rifa, roda Silva ou roda Juliet Minha candidatura está ficando viva, mas no BR não estou pro que der e vier O povo pede e vou estar de volta, mas desta vez sem maquinários, conta única e precatórios Roda táxi, roda rifa, roda FIFA